para glorificar o rei Jesus, reunimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus, reunimos-nos aqui para glorificar o rei Jesus Senhor, adorar o rei Jesus Senhor, levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus, levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus Senhor, levantemos nossas mãos para glorificar o rei Jesus Senhor, adorar ao rei Jesus Senhor, de mim mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, de mim mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, de mim mesmo esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor, adorar ao rei Jesus Senhor, Amém. 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 Amém.